Um Estado que não é capaz de se governar, não é capaz de governar os seus cidadãos. E aqui, exatamente aqui, o Presidente da República tem um papel central. Mesmo não governando, o Presidente é quem orienta, quem aconselha, quem influencia as decisões. É um árbitro, mas é também um mobilizador, um catalisador, um galvanizador. É isso que deve ser um Presidente da República. Como é possível, meus amigos, que um ano depois das eleições legislativas se viva num clima de campanha eleitoral permanente? Como é possível que o Governo e a oposição pareçam trabalhar mais para as notícias nas televisões do que para os portugueses? A estabilidade vai de mãos dadas com a credibilidade. Seis meses antes do momento da sua aprovação, já o Orçamento do Estado para o próximo ano andava na rua feito uma bola de trapos. Perante os ataques das empresas de rating internacionais, o que tem o nosso país para lhes oferecer? Oferece-lhes a sua instabilidade política. Oferece-lhes a incerteza e a variação consecutiva das suas políticas. Oferece-lhes números para todos os gostos, quando estes deveriam ser um motivo de unidade nacional. Oferece-lhes propostas da revisão constitucional despropositadas face ao tempo em que vivemos. Oferece-lhes a ideia de que a entrada do FMI em Portugal é quase uma fatalidade ou uma irrelevância. Basta! Sejamos sérios, sejamos consequentes, sejamos competentes, sejamos coerentes, sejamos patriotas! O Estado social do direito não pode ser só um chavão na boca de políticos antes das eleições. A defesa do emprego, de uma educação de qualidade para todos, de uma segurança social pública e de um serviço nacional de saúde eficaz e universal é um dever para todos nós. Eu conheço bem os países em que as políticas públicas e as instituições não funcionam e não conseguem oferecer aos seus cidadãos o mínimo de dignidade. Não posso aceitar isso para o nosso país, para Portugal. O Estado social baseia-se na solidariedade e na repartição da riqueza. Eu abdico de parte dos meus rendimentos para que o sistema me ajude quando eu precisar, para que possa ajudar os outros. É o mais perfeito modelo até agora conseguido, que permite acabar com a pobreza extrema e dar oportunidades a quem, de outro modo, nunca a estaria. Não é aceitável que se desbarate este património a favor de quem vive apenas pelo lucro e para o lucro. Ser cidadão, meus amigos, ser cidadão é ser parte de um todo, onde todos entram. Ninguém fica de fora. Defender a justiça social é simplesmente isso. Ninguém fica para trás. Não contem comigo para acabar com o Estado social em Portugal. Isso seria um burro retrocesso civilizacional inaceitável. A espantoso como este debate surge exatamente entre nós, no momento em que Barack Obama conseguiu o que quase ninguém acreditava possível. Depois de um século em que vários presidentes o tentaram, foi assinada uma histórica reforma da saúde nos Estados Unidos. Na cerimónia da assinatura, Obama disse ser um dos dias mais importantes da sua vida. Porque não se esquecia da imagem da sua mãe a discutir com as seguradoras, ao mesmo tempo que lutava contra um cancro. Não temos, pois, o direito de sermos nós a retroceder. Sejamos capazes de estar ao lado do progresso. O Presidente da República tem o dever de devolver a esperança aos portugueses e de, com eles, apontar um caminho. Tenho o dever de ser um exemplo para todos. Tenho o dever de apontar designos para a nossa nação. Dizem alguns que um Presidente pouco ou nada pode fazer, que não deve intervir. Mas digam-me, por favor, se houver uma criança em Portugal com fome, deve um Presidente seguir indiferente? Se houver uma idosa que não consegue pagar os medicamentos e que tem de escolher entre a conta na farmácia e a renda de casa, deve um Presidente ficar em silêncio? Se uma família for destruída pelo flagelo dos empregos e lançada na miséria e na rua, deve um Presidente calar? Eu respondo-vos, comigo não! Aplausos 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 O meu caminho é feito com um compromisso. Apostar no aumento da competitividade da economia e no modelo social, que, sabendo ser inclusivo, saiba também destacar os melhores e os mais esforçados. Aplausos Só receio o mérito, quem não está disposto a trabalhar para ele, sejam trabalhadores, empresários ou serviços públicos. Aplausos 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 Lutar pela transparência e pela modernização do Estado, significa lutar pelos cidadãos e pelas empresas. Aplausos Para que os serviços que têm direito e para os quais contribuem, tenham mais qualidade e sejam mais eficazes. Aplausos Para que possam acreditar nas instituições públicas. Aplausos Aplausos A burocracia excessiva da fiscalidade significa injustiça e ineficiência. A multiplicidade das instituições públicas, com funções duplicadas ou até triplicadas ou insondáveis, Aplausos Significa que o Estado tem sido o destino das clientelas partidárias. Aplausos Um sistema de justiça que não consegue responder a tempo às solicitações dos que dele precisam, E parece enredado numa novela cooperativa, permanentemente precisa de ser repensado. Aplausos São apenas três exemplos do que poderemos mudar. Precisamos de uma fiscalidade simples, justa e eficaz, Que não trate a partir do cumpridor como suspeito e o devedor como condenado. Que não seja a teia das regras impossíveis que é, mas que possa funcionar com eficiência, Como o primeiro instrumento de redistribuição de recursos, E não permeia, pela sua complexidade e lentidão, os que melhores advogados podem pagar. Aplausos 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 Aplausos